Fala aí pessoal, pra vocês aqui quem fala é o Nick Love Boa Ler, eu não estou conseguindo fazer uma gacha, só que não é o SG, vamos que vamos, eu vou matar geral, e essa voz é muito irritante, né, e vocês gostam mais do E aí pessoal, vocês estão cansados, vocês estão cansados, vocês estão cansados, agora eu trouxe o SG, meu Deus, agora vamos que vamos, né meu, bom, eu vou pegar aqui um kit da hora, o kit Kinei, o kit Kinei, que dá umas facadas no cara e tal, e vamos lá, vai, vai começar, vai começar, meu irmão, eu já vou dar, eu vou fazer assim, o cara pá, já dá um dano assim, já dá um tapa assim na cabeça, já cai naquela orelha ali, meu irmão, É, meu Deus, tá loucão aqui, meu irmão, tá, vamos lá, espera um pouquinho, vai, 3, 2, 1, e, let's go, bitches, opa, 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 eita, pega, ah, não, a única coisa da hora que tava ali, que era a espada, eu tentei pegar, mas não consegui, eita, 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 meu Deus, eita, O senhor, 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 ô senhor, eu vou invocar o cara, para eu pegar esses itens, e matar o cara, que está logo ali, ele está correndo, Não, 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 não Só vou dar uma olhada. Qual que é a diferença de ver e dar uma olhada? Quem sabe diz nos comentários. Eu vou escrever nos comentários. Depois de um... Não. É. Eu vou falar aqui pra vocês, né? Senão eu esqueço de escrever, sabe? A diferença de ver e de olhar. Não, e de dar uma olhada. É... Vocês já descobriram, né? Bom, é o seguinte. Ver, você vê normal. E dá uma olhada. Você dá uma olhada. Tá lindo. Vocês devem estar me xingando agora. Não sei. Ha! Caraca, velho. Nossa, que piada ruim, mano. Piada ruim. Nossa, eu lembro aqui, velho. Eu joguei com os portugas, velho. Nossa, quem lembra da like no vídeo e... Matei. Uh! Uh! É, e vai ter mais 400 likes no vídeo. Mas, peraí, bom. Tá, deixa eu dropar aqui os itens. Aqui. Ah, não sei. Uh! Nossa, senhora. Que que é isso, velho? Nossa senhora. Peraí, meu irmão. Peraí. Calma aí. Segura o freio, mano. Segura o freio de breca. Ui! Nossa, sim, velho. Como assim, meu irmão? Tu já to doidão aqui, mano. De boa. De boa. De boa. E tá bom. Vamos correndo. Nossa, meu irmão. Como que o cara chegou ali, meu irmão? Me diz como, velho. Eita, caramba. Já vi que vai dar ruim eu tentando subir naquilo, né? Olha isso aí. Vai dar ruim, velho. Vai dar ruim, mano. O cara que teve essa ideia, tá doidão. Tá maluco, tá doidão. Balança sua... Não, eu esqueci. Balança sua cabeça. Não, eu esqueci a música, velho. Mostra bem. É do molecão do... Molecão do... Cadê o cara? Sumiu. Sumiu. Pera aí. Ele andou pra cá. Ahn? Deixou ir pra cá, então. Opa. Opa. Pera aí, meu irmão. Pera aí. O cara deve estar sinistro aqui. Hum, tudo bem. Eu ouvi ele. Eu ouvi ele. Mas eu não sei como que sobe aqui, né, cara? Esse que é o ruim. Tá loucão, tio? Começa suas palavras. Parça. Pera aí, velho. Como é que sobe nisso daqui, mano? Eita, velho. O cara deve ter bugado. É um bugador de bugs. Ah, abuse. Mas não. Tudo bem. Hum, respiração nesse negócio aqui. Que é respiração. Que é respirar. Faz isso daqui, meu irmão. Mas tudo bem. Bom. Já tá logo aqui, ó. Outro cara que tá aqui embaixo. Outro cara que tá aqui embaixo. Oi. Oi. Tudo bem com você? Meu fãs, meu amiguinho. Eu vou chegar até você. Eu vou te dar um presentinho. Do patatinho. Do patatá. Me viu. Me viu. Me viu. Let's run. Let's run. Let's run. Corre. 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 Pera aí. Pera aí, cara. Pera aí, mano. Pera aí. Eu tenho que comer minha carne antes de tudo. Pera aí. O cara tá vindo atrás de mim? Não. Eu já despistei o cara assim de vista, né? Eita. Eu não despistei, não. Pera aí. Pera aí. Eu tenho um arc flecha pra dar arc flechada no cara. Então, vai ter que ser assim. Nossa. O cara tem arc flecha pra me jogar, mas eu não tenho nele. Oh, meu irmão. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. O que que é isso? Oh, combo. Combo. Pera aí. Lentidão. Hipótion de velocidade. Opa. Pera aí, meu irmão. Opa. Posso mover? Ah, não. Eu penso aqui sem querer querendo, meu irmão. Opa. Opa, meu irmão. Pera aí. Se chegar aqui, ó. Ó. Já desse pá aqui no cara aqui, ó. Nem precisava, né, meu irmão? Ó, já matou um aqui, ó. Aí você já pega aqui, ó. Ó, combo, combo, combo. Comba sem sopa. E, e, e já matou o outro. E ganha essa partida, velho. É GG. É GG, mano. É GG. Acabou, acabou. É GG. É GG. Não escreve o GG do Sojão. Oh, oh. O que que é isso? Eu ganhei mais cinco. Eu tô amaldiçada. Eu tenho mais karma. Caraca, velho. Eita aí. Desbug aí, fazendo favor. Pode desbugar. É, eu sou cheio dos bug, mas pera aí. Eu vou evoluir aqui o meu kit rapidão. É doido meu. Oi, zumbi. Cê é meu parça? Dê o nome pra esse zumbizinho aqui. Eita, eita. Ele é um zumbizinho legal, cara. Eu não... Eu não quero conversar também, mas tudo bem. Bom, GG, galera. Conseguimos ganhar aqui essa partida. Então, caso vocês gostarem, deixa o like, favorito, compartilha o vídeo de vocês que vai ajudar muito. Eu, né, cara? É, divulgar lá o vídeo. E aí, o parão que eu trago mais survival fucking games. Me deixa no Facebook, Twitter. É, não, pera aí. Facebook, Twitter, Instagram, né? A maioria do tempo fica no Facebook, tá? Que eu tenho que divulgar os vídeos. Então, eu divulgo pelo Facebook e tal. Então, se você, né, se você tá na passadinha lá, dá uma beijoada. Só vê, né, cara? Que é muito da hora. É muito da hora que é, então. Facebook é a área que eu, né, mais fico com a galera, né? Que lá eu aviso que hoje tem live ou não, né? Então, se você quiser dar uma olhada no Facebook, link é na descrição. E é isso aí, galera. Caso vocês gostaram, like, favorei, compartilha. Isso. Valeu. Falou. Tchau. Fui. Tchau.